oi gente voltei aqui pra abrir com vocês essa caixinha aqui do ebay gente foi super engraçado eu nunca fiz isso na internet mas eu tava participei de um sei como é que fala aí sabe eles estimulam um preço e colocam tantos dias pra acabar o negócio quem pagar mais até o último minuto leva né aí eu fui lá e coloquei que eu ia pagar um preço aí alguém veio e deu mais que eu aí no finalzinho eu fui lá faltando 20 segundos e coloquei outro preço não é que eu ganhei nem acreditei então esse aqui é um dendrobium eu acho que é agregato o nome tá eu não tenho certeza mais não depois eu olho e confio se é mas é uma parte de trás dessa porquide agregato é linda 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 ela é pequena mas dá uns cachos sabe de flores amarela e eu era doida com um eu só não tinha coragem de pagar o preço todo porque eu achava um pouquinho caro mas fazendo isso eu consegui pagar menos paguei pelo delivery e olha tem super bem embalado são assim só uma parte de trás de uma planta aí vem sem vem sem sem raiz e tal aí eu tenho que replantar né lógico uau olha muito bem muito bem cuidado e é uma planta adulta que já florei uma vez nossa veio até bastante bastante caninhas tá bonito não sei que que é esse manchinho aqui tem que olhar mas não parece ser nada só vou cuidar com o fungicida ali ver tá vendo é isso mesmo dendrobium agregatum aqui é queimadura de sol não é não faz tanta diferença gente isso é um um cake é um filhotinho ó é outra planta praticamente esse é praticamente esse é que foi onde eles cortaram aqui tem outro maravilha adorei então eu vou dar uma limpada agora né normalmente como que eu faço gente isso aqui eu vou agora dar uma limpada nela lavar bastante e eu vou pegar e desinfetar toda a planta para desinfetar eu uso isso aqui ó deixa eu pegar aqui isso aqui é usado para desinfetar tipo cortadura né machucados e mata né bactéria essas coisas e aí eu pego e eu jogo nas raízes nas raízes e tudo depois que eu limpar aqui as raízes que já estão mortas né eu jogo na planta inteirinha e deixo na frente do ventilador para secar rápido e aqui gente isso aqui não é nada isso aqui é porque tá precisando de hidratação tá tá precisando na hora que eu plantar ela ela começa a soltar raízes novas tem as raízes boas aqui parece não começar a soltar raízes novas ela aos pouquinhos né vai se enchendo de novo ou então se não encher as próximas caninhas assim que sair vai sair mais é redondinhas bem mais hidratadas então não é grandes coisas mas tô muito feliz e finalmente ganhei alguma coisa né tava brigando com alguém lá para ver quem pagava por último e eu consegui ganhar muito feliz vou plantar e tal esperar a floração trago para vocês vou procurar a foto dela e coloco no finalzinho que tá aqui do vídeo tá bom então tá só passei aqui mesmo para mostrar essa abrindo essa caixinha com vocês e se você gostou deixe seu joinha se inscreve no canal para receber mais vídeos aperta o sininho lá para receber a notificação de quando eu coloco posto vídeo e gente muito obrigado por tudo vamos que vamos fui